Os sábios refugirão como o esplendor do firmamento, e os que ensinaram a muitos a justiça brigarão como estrela para sempre. No decorrer de nossa vida, por vezes temos a sensação de que Jesus dorme, quando na verdade Ele está sempre presente e pronto para agir. Conta, porém, com nossa fé. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus 11, de 1 a 2. Irmãos, a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca da realidade que não se vêem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó. Os cordeiros da mesma promessa, pois esperavam a cidade alicerçada que tem em Deus mesmo como arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéreo e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou Fideguino o autor da promessa. É por isso também que de um só homem já marcado pela morte nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, inumerável com uma areia das praias do mar. Todos esses morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas puderam ver e saudar de longe se declararam estrangeiros e imigrantes dessa terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria. E se lembrasse daquele que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isso é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha deles ao ser chamado seu Deus, pois preparou mesmo a cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaac. E ele depositou da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito. É em Isaac que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos. E assim recuperou o filho, o que é também um símbolo, palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, LC1 Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador, da casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca do seu santo. Os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos de que liberto do inimigo, a ele nos sirvamos sem temor. E a incantidade e injustiça diante dele, enquanto perduraram em nossos dias. Evangelho de Marcos 4, de 35 a 41 Glória a vós, Senhor! Deus o mundo tanto amou, que lhe deu o seu próprio filho, para que todos que nele crer encontrem a vida eterna. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse ao seu discípulo, Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram Mestre, você está me perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar. Silêncio! Cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos Por que seus tão medrosos? Ainda não tem de fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós Senhor, pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Vamos continuar a nossa Via Cruces, a nossa Via Sacra, hoje na décima estação. Jesus é despojado de suas vestes Nós os adoramos ao Cristo e vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz remiste o mundo O soldado tomara as roupas de Jesus e faz um sorteio para ver a parte que cabe a cada um Assim se incumpre a profecia de Isaías Repartiram entre si minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica Despojados as ruas de suas vestes é mais do que despilo de pouco de roupa que ainda oi resta Procuram fazer que ele fique desacreditado em seus ensinamentos e em suas ações Muitos são despojados de sua dignidade por falta de emprego, saúde e moradia Não nos esqueçamos dessas pessoas Dos vestidos despojados por verduros maltratados Eu vos vejo, meu Jesus Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus Décima primeira estação Jesus é pregado na cruz Nós vos adoramos ao Cristo e vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz remiste o mundo Jesus é crucificado São cravados pregos de ferro que lhe rasgam a carne Dilacerando mãos e pés A cruz é erguida Jesus fica suspenso entre o céu e a terra Agora é o fim Ele está definitivamente condenado Jesus chega ao ápice de sua paixão Apesar de desprezado, não demonstra vingança Pai, perdoa, não sabe o que fazem Cada chaga de Jesus representa nossas chagas São muitas feridas que sangram na vida das pessoas Discriminação, intolerância, abandono, condenação injusta Peçamos a Deus que ilumine os poderes públicos Para que alivie a chaga do povo Sois por minha cruz pregado Insultado, blasfemado Com cegueiro e com furor Pela virgem dolorosa, vossa mão Vossa mãe, tão piedosa Perdoai-me, bom Jesus Décima segunda estação Jesus morre na cruz Nós vos adoramos ao Cristo e vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz remiste o mundo Depois de longa e terrível agonia Jesus lança seu último grito no alto da cruz Pai, em tuas mãos entregue o meu espírito Em seguida inclina a cabeça e entregue o espírito a Deus Com a morte na cruz Jesus leva a termos sua entrega total por nós Ele que ensinou a mansidão Morre de forma violenta Na cruz ensina cada um de nós o perdão incondicional E o que é ser manso e humilde de coração Que o sofrimento de Jesus nos redime Nos torne mais humanos E nos leve a contemplar De modo consequente o mistério de Deus Por meu crime padeceste Meu Jesus, por mim morreste Como é grande a minha dor Pela virgem dolorosa Vossa mãe, tão piedosa Perdoai-me, bom Jesus Tchau Lens Caralho